Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente no Executivo pelos destinos desta nação. Prezado pastor Gilberto Marques, pastor José Wellington, irmãos, hoje nós podemos dizer que temos um presidente da República que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Às vezes eu me pergunto como cheguei até aqui, de onde vêm as forças para resistir, para onde irá essa grande nação. Com muitos problemas que temos enfrentado, que não estavam previstos, a pandemia e seus reflexos, uma crise de falta d'água como não visto na história do Brasil. O povo tem sofrido com isso, tem inflação, tem desemprego, tem dias realmente angustiantes. O que eu posso dizer aos senhores, com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos. O governo tem se esforçado e muito. Temos um governo que respeita a Constituição brasileira. em nenhum momento fechou o comércio, em nenhum momento decretou o toque de recolher. Um governo que não fechou igrejas. Um governo que respeita as leis, respeita ao seu povo. e reafirma que o norte do destino de nossa pátria, sempre tendo ele à frente, vamos no sentido onde esse povo assim o desejar. Cheguei à presidência emprestando uma passagem bíblica, o João 8, 32. Aperfeiçoamos, obviamente, para nós, passageiros aqui na terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos um presidente que pode, por vezes, tropeçar nas palavras. Pode, às vezes, não ser muito feliz nos seus posicionamentos, mas os senhores têm um presidente que fala a verdade acima de tudo. Um governo que não engana o seu povo, que não procura usar palavras macias, suaves, para poder atingir o objetivo que não interessa à sua nação. Temos tudo para sermos uma pátria fantástica. Ninguém nesse mundo todo tem o que nós temos. Essa terra é abençoada. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, campos férteis, tudo, nada nos falta. Talvez, o que nos faltava, e eu tenho forças, graças a Deus, é coragem para tomar decisões. Na vida militar, eu aprendi que pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Tenho os meus conselheiros. Procuro, ao tomar decisões, ouvir, em especial, os mais velhos, os mais experientes, porque bem sei que da minha caneta tudo pode acontecer. Sabia que a missão ia ser difícil. Sabia das dificuldades. Sabia que quase tudo que nós fazemos passa pelo Parlamento Brasileiro. Temos tido um bom retorno do Parlamento. Sabemos de que o outro poder, ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Mas acreditamos que este Supremo, assim como o Parlamento, assim como o Executivo, aos poucos vai mudando. Mais do que um compromisso com vocês, um compromisso com a minha consciência, é indicar uma das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal, um irmão nosso, terrivelmente evangélico. Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça, porque a vida dele também vai mudar. As suas responsabilidades serão majoradas. Decisões difíceis ele tomará também. Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele. E ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Podem ter certeza, Deus se fará mais presente naquela instituição. Onde entra a palavra de Deus, entra a harmonia, entra a paz, entra a prosperidade. Em 2023, quem porventura for eleito presidente em 2022, indicará no primeiro semestre mais dois integrantes para aquela corte. Tenho certeza, nós vamos mudando o Brasil. nós sabemos que aqui cada um tem que buscar todas as formas possíveis de atingir o seu objetivo para o bem da nossa pátria. E aquilo que porventura seja impossível para nós, nós sabemos que para Deus tudo é possível. o Brasil. Aplausos Pesado José Wellington Gilberto Marques Repito, sabia que não seria fácil. Mas temos um povo maravilhoso que consegue nos acompanhar e discernir aquilo que estamos fazendo. Me perguntaram onde estaria no próximo dia 7 de setembro. Eu respondo-lhes, estarei onde o povo estiver. Assim, eu fiz desde o meu primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, também ao longo do meu sétimo mandato de deputado federal e também agora como presidente da República. visitei os mais humildes durante a pandemia. Não poderia me refugiar no Palácio da Alvorada com todo o conforto, sem saber como o povo estava se sentindo. E somente quem está ao lado do povo pode saber dos seus sentimentos. Eu sei o que cada um de vocês passa. sofro com o sofrimento de vocês, mas o que me conforta é a possibilidade de buscar maneira para confortá-los. O Brasil é uma grande nação. Com ele, nós venceremos os obstáculos. Com eles, nós buscaremos a felicidade aqui na Terra. e termino fazendo um resumo de vários livros que eu li. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. O que nós fazemos aqui na Terra é o nosso passaporte para a vida eterna. meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, por esse momento, por esse honroso convite. E eu peço a Deus, como todos os dias, que Ele continue nos iluminando e nos dando mais que sabedoria, também a coragem e a fé para não desistir e vencer. Muito obrigado a todos vocês, o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.